Você acompanha comigo que um homem de 59 anos está desaparecido desde ontem aqui em Uberlândia. A família está preocupada com o que pode acontecer com o seu Ailton. Vou chamar o João Ricardo que tem as informações pra gente. O João Ricardo está junto da família. É um momento de muita preocupação, de muito desespero. Afinal de contas, ele saiu sem dizer absolutamente qualquer coisa que ajudasse nesse processo de buscas por ele. Né, João? Boa noite pra você. A Maria, a Luciana, resumiu bem como tem sido essas últimas horas pra família de ansiedade por uma informação. Uma boa tarde, primeiramente. Boa noite pra você e pra quem tá com a gente no nosso Cidade Alerta. E já chamo a sua atenção pra acompanhar junto com a gente esse pedido que a companheira do seu Ailton Pereira Rocha, só fazer uma correção de 49 anos, que está desaparecido desde ontem. Mas depois de alguns episódios recorrentes, a família está muito preocupada. pro que pode ter acontecido e por isso qualquer, vou repetir então, qualquer informação pode ajudar na localização do seu Ailton. Participa com a gente do Cidade Alerta, a Maria, que é companheira dele. Maria, ontem foi a última vez que você teve alguma informação dele, um contato, quando ele estava aqui na casa de vocês ainda, né? Sim, de manhã eu saí, ele acordou bem, tranquilo, disse que estava tranquilo. Eu deixei ele, né? E quando eu cheguei em casa de tarde, ele não estava. Eu percebi que ele almoçou, então ele ficou mais ou menos, a parte da manhã toda, ele ficou em casa. Mas na parte da tarde, ele saiu. Tem alguns itens que você notou que ele pode ter levado junto com ele pra indicar onde ele estaria. Sim, porque como eu levei a chave da casa, né, então ele saiu e levou o controle do portão, né? Então, quer dizer, ele saiu e levou o controle. Ele podia ter abrido no interfone, mas não, ele levou o controle, ele levou algumas outras coisas que estavam aqui em casa que ele levou. A dona Maria estava me contando que o Ailton mora aqui em Uberlândia há cerca de dois anos, dois, três anos, né? E ele trabalha. Ele trabalha, ele é um excelente pedreiro, sabe? Ele terminou uma reforma agora, fez uma piscina, sem contar, né, assim, com um planejamento nenhum. Foi tudo da cabeça dele que ele fez a piscina, né? Ele é um pedreiro, assim, da base ao acabamento. Então, ele, nessa rotina, você estava acompanhando, mas, por conta de um episódio recente, aumenta-se a preocupação dessas 24 horas que ele já está desaparecido, então? Sim, aumenta. Aumenta a ansiedade, né, mas eu tenho esperança, eu tenho confiança em Deus que, em nome de Jesus, ele vai aparecer, né? Deus vai trazer ele de volta pra casa, né, pro seio da família, porque a gente está muito preocupado com ele. Os amigos também estão preocupados com ele, sem saber onde que ele está. Principalmente pelos sintomas que eu percebi dele, na terça-feira, que ele está com uma profunda depressão. Isso, você, inclusive, já percorreu algumas praças aqui em volta, na tentativa de localizar o seu Ailton, né? Sim, porque, realmente, quando ele está assim, ele gosta de ficar isolado. Ele não gosta de ficar perto de ninguém. Aliás, ele não gosta de muita pessoa perto dele. Ele gosta de ficar sozinho. Mesmo assim, uma informação agora, teria um pouco mais de alívio, né, Precisa? Sim, qualquer informação que a pessoa tiver, né, e trazer pra gente, vai ser de bom agrado, sim. Pra pessoa informar o paradeiro dele. Os canais, inclusive, de comunicação, eles já estão abertos, viu, Luciana? Mas, claro que a gente tem disponíveis também o telefone da Polícia Militar, que está nessa busca. Você tentou, inclusive, registrar o boletim de ocorrência, né? Sim, eu tentei registrar o boletim de ocorrência, mas aí uma colega minha, ela tem uma sobrinha, que pegou todas as informações e já está no grupo da polícia, já, pra poder tentar localizar ele, onde ele estiver. E as pessoas também podem ajudar, então, como eu estava dizendo, através dos canais de comunicação, o WhatsApp do Cidade Alerta, que está sempre aberto a receber essas informações. Vou repetir, então, é o senhor Ailton Pereira Rocha, ele que tem 49 anos, mora aqui em Uberlândia há mais de 3 anos, trabalha, mas nas últimas 24 horas não dá essa informação à companheira dele, que está aguardando essa notícia. Então, você que nos acompanha e tiver alguma informação, sabe do paradeiro do seu Ailton, pode ajudar. Então, pelo menos uma noite tranquila aqui pra família, Luciana. E se Deus quiser, a gente vai conseguir ajudar nessa busca. Está aí a foto do seu Ailton, qualquer informação, entra em contato com a gente pelo 99882 9988.